Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma edição da Glambox, que é a edição Unicorn. E olha que coisa mais linda essa caixinha, gente. Sério, eles capricham demais. Nossa, assim, quem faz essas caixinhas tá de parabéns, porque todas são lindas. E aí, ela tá escrita aqui, que é a Glam Unicorn, e atrás tá revele sua beleza mágica. Ela é linda por inteiro, gente. Maravilhosa. E aí, eu venho mostrar pra vocês todos os produtos que vieram. Já sei quanto que deu essa caixinha. Vamos ver se compensou esse mês, se atingiu os R$260,00 que eles prometem ou não. Mas antes de eu abrir essa caixinha, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, comente aqui no meu vídeo como que foi a sua caixinha, ou se você tá aqui pra poder assinar e se você vai assinar ou não. Se você quiser assinar também, ter essa oportunidade de estar recebendo essa caixinha e algumas edições, assim, que são incríveis, igual o vídeo passado, gente. Se você não assistiu, já volta lá pra assistir, que foi um vídeo que eu recebi mais de R$600,00 em produto. Eu fiquei completamente em choque e vocês precisam ver o que aconteceu naquela edição especial da Globox. Então, volta no outro vídeo e já assiste também. E aí, se você quer assinar, eu vou deixar aqui um link, aqui na biografia, um link pra você entrar direto no site da Globox, que já vai com o cupom. Ou então, o meu cupom é esse daqui, tá? Pra você já assinar essa caixinha, ganhar 10% de desconto e em alguns meses também, se você tiver sorte, você pode ganhar mais uma caixinha ou algum outro brinde junto com a sua primeira edição. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, a caixinha é linda, a gente já sabe, vamos ver se o que tem dentro dela realmente compensa. Vou mostrar pelo batom. Gente, veio um batom da Camila Loures, tá? Da coleção dela, da Vult, que é um batom mate. Esse batom aqui, ele custa mais ou menos R$36,00, tá? Esse eu tenho um pouco mais de certeza que eu procurei, eu achei no site da Vult. Às vezes é um pouco difícil a gente achar no próprio site da marca o preço, tá? Porque vem algumas marcas bem diferentes. Como o tipo Vult, o mais conhecido, eles têm a própria lojinha. Então, a gente já consegue ter um preço mais certo. Outros que ficam um pouco mais difíceis, tá? Por isso que eu sempre falo mais ou menos. E olha que cor linda, gente. Fiquei apaixonada nessa cor. É um marrom meio alaranjado, olha. Muito linda, muito mesmo. Então, acho que eu vou conseguir usar bastante essa cor, porque já chegou algumas edições que eu recebi tipo um batom rosa, pink. Não tem como eu usar, né, gente? Eu gosto mais de tons assim, mais escuros, mais neutros. Então, assim, não dá pra usar um rosa, pink, né? Mas tudo bem, deu utilidade porque eu dei pra minha sobrinha e ela amou. Veio também, gente, essa vitamina C. Pra vocês que já estão acostumados, vocês sabem que a Glambox, ela tá fazendo alguns produtinhos. Então, assim, eu sempre uso, ultimamente, o pó deles, o contorno, o iluminador, sempre da paletinha da Glam Beauty. Porque, assim, é muito bom, muito bom mesmo. Eles pecam um pouco, às vezes, na embalagem que eu até mostrei pra vocês. Não é feia, mas eu falo assim, a qualidade do produto é tão boa, mas tão boa, que eles poderiam investir nisso. E aí veio essa vitamina C, né, que é um sérum facial. Achei bem legal porque eu tava sem vitamina C pra poder passar no meu rosto. Então, fiquei bem feliz de ter vindo. Ela é mais líquida, tá? Porque tem algumas eu já recebi uma outra vez, foi até na Glambox mesmo. E ela era bem grossinha, tá? Essa aqui é um pouco diferente. Veio também... Ah, e a vitamina C, ela é em torno de 78 reais, tá? Então, já sobe o precinho da caixinha aí. E também veio esse creme aqui, ó, que é um creme hidratante facial. Fortalece e aumenta a elasticidade. Para todos os tipos de pele, tá? É da marca Glamouré. Só que eu fiquei desconfiada, eu não consegui achar o site desse aqui. Então, eu não sei se esse comecinho, Glam, é alguma coisa da Glambox, tá, gente? Então, pode ser que eles estejam começando, alguma coisa assim, e estejam começando com esse nome alguns cosméticos. Então, vamos ver mais pra frente se vai ter mais algum produto dessa marca ou não. Então, esse é bem simples, né? Só um hidratante facial. Mas ele custa 48 reais, tá? Veio esse aqui, gente, que é da T1 Manchu. Eu gosto muito dos produtos que vêm dessa marca. Já recebi alumicelar, já recebi outros tipos de produtos e eu sempre gostei muito de todos que eu usei, que é uma marca vegana. A maioria que vem aqui é vegana, tá, dentro da caixinha da Glambox. É muito legal porque eu não tinha contato com esse tipo de produto e eu gostei muito. Gostei de shampoo, gostei da água micelar, gostei de tudo que veio até hoje. E aí veio esse blend natural de unhas e cutículos, tá? E ele é um olhinho mesmo. Então, é pra hidratar, né? Repara, nutre os cutículos e fortalece as unhas, ó. Aí deixa eu ver como que é a forma certinha de usar. Esse aqui eu achei bem legal e eu vou usar porque eu gosto de cuidar bastante das minhas unhas e eu sempre posto aqui nos shorts, gente, várias ideias de unhas, tá? Então, entra aqui nos shorts também e dá uma olhadinha se você tem dificuldade de escolher a sua unha da semana. Eu sempre posto. deixa eu ver aqui se tem alguma forma que fala. Gente, até tem, só que mostrar pra vocês, o rótulo veio em cima, ó. O rótulo deu a volta e o código de barra ficou em cima, então eu não vou conseguir usar. Mas, é, consegui olhar. Mas provavelmente deve ser só pra você pingar e utilizar nas unhas e cutículas mesmo. Mas eu queria ver se falava alguma coisa por usar com esmalte, algo assim. Mas depois até dou uma procuradinha e falo pra vocês. E aí o último, e aí esse blend aqui é em torno de R$52, tá? Mas eu acho que vai valer a pena, gente, porque essa marca é muito boa, eu sempre gostei de tudo. E aí veio essa água micelar vegana também, tá? Que ela é solução de limpeza 6 em 1. Face, lábios e olhos. Limpa, purifica, suaviza, refresca, tonifica, tá? Então, é, é uma água, uma água micelar Cristiana Oliveira, a marca. Essa aqui. E aí é em torno de 30 reais, tá? Ela é mais baratinha mesmo. E aí, gente, foi essa caixinha. Ela é bem simplesinha, assim. Gostei bastante, porque realmente, hidratante facial, vou usar a água micelar. Aqui foi bem facial, né? Porque aqui, uma água micelar hidratante, uma vitamina C. Então, gostei. Foi um kitzinho completo, que digamos assim, facial. Então, acabei gostando, assim, da, dessa caixinha. E aí, é, falar pra vocês, também não tá parando. Falar pra vocês quanto que deu, é, todos esses produtos aqui que vieram dessa caixinha. Deu em torno de 244 reais. A Glombox, ela promete pra gente 260, né? Mas o que que pode acontecer? Eu sempre falo, desde o começo, mais ou menos tanto, mais ou menos 230 reais, mais ou menos tanto. Então, pode variar aí um pouco esse valor e chegar nos 260. Então, pode ser que sim, essa caixinha tenha dado 260 reais, porque ali a média de 16 reais, é, pra variar entre esses produtos, é bem pequena, né? Então, digamos que sim, a Glombox pagou o prometido. Lembrando que a gente paga mais ou menos 90 reais, pode variar aí do mês que você assinar, mas pagam mais ou menos 90 reais nessa caixinha. Então, é uma boa diferença, a gente paga 90 reais e receber 244. Então, eu gostei muito dessa caixinha, tá? Parece pouca coisa, mas eu achei tudo bem útil. Então, por isso que eu gostei. Gente, se você gostou dessa caixinha, quer assinar sua, não esqueça, tá aqui o meu cupom de desconto e também pra você receber alguma coisa extra aí na sua casa. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal pra ajudar bastante a gente. Um beijo e até o próximo vídeo.